Muito bem, já estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta e um ladrão. O ladrão invadiu uma loja, o bandido arrombou o local e com muita calma escolhe a peça que vai levar. Põe no ar, por favor. O assalto, como mostra uma das câmeras de segurança da loja, foi ainda na madrugada. Um homem entra, usa o que parece ser a lanterna do celular para iluminar o local e segue até o caixa. Para facilitar a ação, ele acende a luz que fica na entrada da loja. Deu sorte, porque o sensor do alarme que fica ali não disparou. Ele volta ao caixa, retira a gaveta e pega todo o dinheiro. Depois vai ao depósito e traz uma sacola. Analisa as mercadorias em volta. Começa a guardar as que interessam. Em seguida, coloca um boné, anda pela loja, seleciona e dobra algumas bermudas. Se aproxima da entrada, quando então o alarme resolveu funcionar. Ele se desespera, pega as bermudas e sai correndo. Um barulho do alarme e pessoas, que é conhecido, nossos clientes da loja, vizinhas, avisaram a gente. Primeiro a gente foi ver a porta, estava arrombada, as duas portas. E aí entramos dentro da loja e fomos ver que tinha mercadorias jogadas no chão. E aí tinha visto que tinha sido saqueado. Do lado da loja está a entrada de um prédio. Foi por aqui que o ladrão entrou, arrombou a porta que dá acesso ao estabelecimento. Esta porta de madeira. O proprietário já reforçou a segurança e mandou colocar essas barras de ferro. O resultado de cinco minutos do suspeito aqui dentro foram R$ 47,00 furtados do caixa e também R$ 300,00 em bermudas que ele conseguiu levar da Arara. O suspeito visto nas imagens ainda não foi identificado. Você que está fora de São Paulo, fique com a sua programação local. Até amanhã. Muito bem, você que continua comigo aqui no nosso Cidade Alerta, seja muito bem-vindo. Olha, uma história de horror. Uma história macabra. A polícia está procurando nesse momento esse homem, Moisés, de 66 anos, que se relacionava com uma menina muito mais jovem que ele, a jovem Esther. 16 anos de idade. Moisés era extremamente ciumento e, de repente, a Esther resolveu se separar dele. Achava que a idade não era compatível. Ela chegou a essa conclusão. Não tem como eu ter 16 anos, você é 66. Você tem uma cabeça, tem uma ideia e hoje eu tenho uma outra realidade. Os dois, inclusive, chegaram a ter filhos. Mas antes de desaparecer, vem para mim, por favor, esse homem, deixou uma carta para os filhos, confessando o que tinha cometido. O casal que ficou junto há dois anos, Moisés, como eu disse, era extremamente ciumento, Esther deu um basta no relacionamento, mas ele não aceitou o fim. Foi aí que ele cometeu o pior. E ele detalhou numa carta exatamente o que fez com a menina de 16 anos e entregou para os filhos. Acompanhe a reportagem. Uma carta e a confissão de um crime brutal. Filho, cometi o pior erro da minha vida. Matei a Esther. Perdi a cabeça. O homem que escreveu aparece nesta foto. É Moisés, de 66 anos. Ex-marido de Esther, de 16. A covardia dele deixou uma mãe assim. Eu não tenho mais chão, porque o que ele fez, ninguém esquece. Ele não tinha o direito de pegar e matar uma menina. Ela tinha 16 anos só. E ele matar e se achar no direito de fazer isso. Um relacionamento que durou dois anos, apesar de Moisés ser 50 anos mais velho que a vítima. Esther foi encontrada morta neste matagal em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Vamos voltar no tempo para entender como o destino colocou Moisés na vida de Esther. Esther morava com a mãe nesta casa. Ela conheceu um rapaz da mesma idade e começou a namorar. Foi aí que Esther engravidou. Mas o rapaz não assumiu a criança e desapareceu. Foi aí que Esther conheceu Moisés, que mora num bairro vizinho. Os dois se apaixonaram. No início, a mãe de Esther não aceitou a situação. Mas depois que viu que Moisés sempre a tratou muito bem e que ele decidiu assumir a criança, ela então quis apoiar a filha e aceitou o relacionamento. No começo, aparentemente, era muito normal, porque ele vinha aqui com ela, ele tratava ela muito bem. Esther e Moisés ficaram juntos por dois anos. No início, o relacionamento ia muito bem, só que depois de um tempo, ele começou a ficar agressivo. Isso ninguém sabia, porque para os outros que estavam de fora, era um casamento perfeito. Por conta da diferença de idade, Moisés sentia muito ciúmes de Esther e não deixava ela sair de casa. A situação foi irritando a vítima. Por várias vezes, ela quis se separar, mas sempre acabava voltando. Mas depois de muito sofrer, ela quis dar um basta na relação. Ligou para a mãe e disse que queria voltar a morar com ela. No dia 23, ela me ligou desesperada, pedindo para mim buscar ela. Quando eu cheguei lá, ela estava toda machucada, que ele tinha batido nela. Mas no dia seguinte, Esther, que já estava morando aqui na casa da mãe com a filha, disse que iria visitar a tia. Ela então saiu de casa e seguiu nesta direção. Ela ligou por volta das oito e meia da noite para a mãe, perguntando como é que estava a menina. Depois disso, não atendeu mais o telefone. Um vizinho, que mora no mesmo bairro, disse que viu Esther sendo colocada à força no carro de Moisés. A família ainda tentou falar com ela, mas não teve mais notícias. Começamos a procurar, ninguém sabia dela, o pessoal não tinha visto. Aí a notícia que a gente teve foi que ela tinha entrado dentro do carro com ele. Mas a notícia chegou após dois dias. O rapaz é que Moisés trabalhava numa oficina com um filho de 20 anos. Ele entregou uma carta para o rapaz, em seguida entrou no carro e fugiu. Assim que o filho abriu a carta, descobriu o que o pai havia feito. Fiquei apavorado. Escondi o corpo na mata, numa estrada de terra. O acontecido foi na véspera de Natal, por volta das dez da noite. A polícia veio até o matagal que Moisés indicou na carta e encontrou o corpo de Esther exatamente ali. A jovem estava com marcas de golpes de faca pelo corpo e com um saco plástico na cabeça. De acordo com a perícia, ela foi morta aqui mesmo. E pelo estado em que o corpo foi encontrado, ela teria sido assassinada no dia em que desapareceu. Eu já fiquei sabendo depois que ele já estava vigiando a minha casa, já estava vigiando os passos dela. Só que a gente não achava que ele ia fazer isso. Ele foi frio, foi calculista. Ele já tinha premeditado tudo, a gente sem esperar, sem saber. A polícia já pediu a prisão temporária de Moisés. E ele agora é considerado um foragido da justiça. A mãe lembra que alertou a filha sobre o relacionamento. Só que aí eu sempre falo para ela, mas Esther, ele é mais velho. Quando você quiser sair, ele não vai aceitar. Não, mas o Moisés não vai fazer isso. Este trecho da carta deixa a família de Esther ainda mais revoltada. Filho, peça para procurar o corpo, para que a família faça um enterro justo. Dona Rose agora vai cuidar da neta, que sempre pergunta da mãe. Ela chama, às vezes ela fica perguntando, aí a gente enrola, brinca. De noite ela dorme e acorda de madrugada gritando, chamando a mãe dela. Apesar de tentar demonstrar que está forte, é impossível esconder a tristeza que está sentindo. Pode passar 100 anos, eu nunca vou aceitar o que ele fez. Ele não tinha esse direito, não. Eu só quero que seja feita a justiça, porque senão vai ser simplesmente mais um crime, mais um processo e a pessoa fica aí livre, leve e solta e ninguém faz nada. É só isso, só queria que ele pagasse. Porque 10, 20 anos de cadeia não paga a vida de um ser humano. O Brasil precisa tratar melhor as mulheres, precisa proteger melhor as nossas mães, as nossas mulheres, as nossas trabalhadoras. Por exemplo, nesse outro caso, a menina de 21 anos de idade linda, menina linda de viver. Imagine só, uma menina como essa, que tinha uma vida toda pela frente, de repente tem os sonhos interrompidos e nesse momento está na cama de um hospital. Está internada em estado absolutamente gravíssimo. É mais uma vítima dessa lei fraca que não pune namorado, marido, bandido, como deveria, como se espera. Dá uma olhada quem é o agressor, segundo a polícia. Este aí é João Paulo. João Paulo tem 27 anos, o casal já estava separado há pelo menos dois meses. Vem pra mim, por favor. Mas João Paulo jamais aceitou a separação. Ele dizia pra namorada que se um dia o relacionamento fosse terminar, teria que partir dele. O não teria que ser do homem da relação, não da mulher. Mas a menina Bruna estava completamente decidida já a dar um basta nessa relação que só fazia mal. O homem então resolveu se vingar. Ele, pra você ter uma ideia, espancou a menina, deixou ela numa verdadeira sessão de tortura e ainda empurrou, fazendo com que ela caísse do décimo... De quanto? Qual que é a altura? Do segundo ou terceiro andar de um prédio. Dez metros de altura. E quando ela cai, os amigos encontram e é difícil acreditar no que tinha acontecido. Dá a imagem, por favor. Esse é o momento que um amigo chega e encontra a menina Bruna caída agonizando. Abre o áudio. A gente tá com você, Bru. Não, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Fica quietinha. A gente tá com você, por favor. Não morre. Por favor, não morre, Bru. Tá bom? Fica isso, fica de boa. A gente tá com você. Agora, tem uma coisa mais estarecedora ainda. Vem pra mim, por favor. Depois que o João Paulo... Pode mostrar bem a cara dele. Pode mostrar bem a cara do suspeito, por favor. Depois que o João Paulo cometeu toda essa atrocidade com a Bruna... São outras fotos dela que a gente tem aqui? Se tiver, pode mostrar. Porque é muito bonita mesmo a moça. E hoje é difícil de acreditar que ela tá num hospital lutando entre a vida e a morte. Quando o João Paulo soube que a menina tinha caído realmente, que ela tava completamente entre a vida e a morte no hospital, conseguiram mensagens de texto que comprovavam que ele riu da situação. Vem pra mim, por favor. Ele riu do estado da menina. Mesmo sabendo que ela corre risco de morrer. Talvez agora, os médicos dizem que Bruna, talvez nem volte a andar. Põe no ar a reportagem pro Brasil. Preste atenção no vídeo. Passa da meia-noite quando as imagens são registradas. Quem segura o telefone celular está ofegante. Procura a amiga que acaba de ser atacada pelo ex-namorado. Mano, a altura que ela caiu, velho. Acredita que ela está morta. Mas o rapaz se surpreende. Não demora a achá-la. Ela tá respirando, cara. A jovem de 21 anos está irreconhecível. Caída. Muito machucada. A gente vai te salvar, tá? Você vai sobreviver. A gente tá com você, Bru. É Bruna Marsanovic. Outro amigo que chega logo em seguida também faz um vídeo como prova. Ele tenta acalmá-la. Tem medo de mover a jovem para não feri-la ainda mais. Não, não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Fica quietinha. A gente tá com você. Por favor, não morre. São momentos de agonia. Bruna não consegue falar, se mexer. Os ferimentos mais graves estão nas costas e na cabeça. São resultado da tortura e espancamento do ex-namorado. João Paulo Borges. Já tinha um hábito de agressão, né? Muito violento. Não só com ela. Ele é uma pessoa agressiva. Com os vizinhos, no apartamento onde morava. Tanto que ele precisou sair desse apartamento na aclimação. Com a família. O casal ficou junto por dois anos. Foi um namoro intenso, com muitas brigas e que nunca foi aprovado pelas duas famílias. João Paulo sempre foi um homem violento. Chegou a bater em Bruna outras vezes. Mas a menina insistia em ajudar o rapaz de 27 anos. Você não é psiquiatra. Ele precisa procurar ajuda. Mas ela sempre achou que algum dia ela ia conseguir que ele melhorasse. E a verdade não é essa. Sempre foi posicionada sobre as possibilidades que ela teria até mesmo de vir ser agredida até a morte. Eu falei várias vezes. Os próprios amigos tinham essa preocupação. Todo mundo. Porque ninguém gostava dele. Ela registrou o boletim de ocorrência, mas não foi adiante. Bruna está em estado grave. Internada na UTI do Hospital das Clínicas. Depois de uma série de cirurgias. A menina perdeu o movimento do lado direito do corpo. E talvez sequer volte a andar. Mas o que aconteceu dentro da casa número 5? Do portão dá pra ver a garagem bagunçada, cheia de lixo. Sem mostrar o rosto, a vizinha conta o que ouviu naquela noite. Eu ouvi esses gritos. Falei a pouco com silêncio. Aí o motoqueiro entregando a pizza. Ele gritou, gritou, gritou. Eu achei estranho. Mas ninguém atendia. Não, ninguém atendia. Gritou umas 5 vezes. Pizza, pizza. Que horas isso? Logo em seguida. Quase meia noite. É, logo em seguida. Aí eu achei estranho. Falei, pô, estavam brigando. Pediram pizza. Agora ninguém atende. O casal pediu pizza minutos antes da briga. O entregador que chamou sem parar desistiu e foi embora. Sem saber que algo grave tinha ocorrido. O vídeo gravado no celular do amigo de Bruna foi feito exatamente neste ponto. No instante em que ele descia por este corredor lateral da casa. Mano, a altura é que ela caiu, velho. De dia e de um terreno vizinho, dá pra ver exatamente por onde ele passou. Até o instante em que encontrou a amiga gravemente ferida. Bem aqui. Nesse quintal dos fundos. A polícia ainda não tem certeza sobre o que de fato aconteceu. Se Bruna, num momento de desespero, durante a briga, pulou lá do alto. O segundo andar. Uma altura de cerca de 10 metros. Ou se foi jogada pelo ex-namorado que tentava matá-la. A investigação aponta que João Paulo ainda teria arrastado a jovem neste mesmo local. E que logo em seguida, durante a agitação dos vizinhos, teria fugido por aqui, pelo terreno. Teria descido bem ali e desaparecido no meio do mato. Mas quando a pessoa fala assim, João Paulo acabou com ela, você imagina assim, nossa, quebrou uma perna. Você imagina qualquer coisa. Eu liguei e falei, eu não acredito que ela tá aí. Eu tô indo aí agora, mas eu vou pegar ela. Ele falou, tia, não dá mais tempo. Ele acabou com ela de verdade. Tivemos acesso a outras imagens gravadas com o celular. Pelo vidro quebrado, dá pra ver a sala revirada. Está suja. E nada parece estar de pé ou inteiro. A polícia acredita que muita coisa foi quebrada durante e depois da briga por João Paulo. Nesta outra, dá pra ver que a luz do banheiro continua acesa. Há uma lata de cerveja sobre a pia, com uma escova de dentes bem ao lado. A toalha de banho ficou sobre o box. E a banheira está como todo o resto, imunda. De outra janela, quem grava com o celular consegue mostrar o quarto. A cama de casal está virada, suja. Há restos por todos os lados. E uma seringa sobre o móvel. Ela chama a atenção. A mãe de Bruna afirma que João Paulo usava anabolizantes. E não descarta a possibilidade de que ele usasse outras drogas. A garota disse para a mãe que tinha se separado de João Paulo dois meses antes do dia do crime. Quando saiu de casa, falou para a mãe que iria se encontrar com amigos. E sequer tocou no nome do ex-namorado. Depois de tentar matar a garota, João Paulo falou com o pai. Disse que tinha assassinado Bruna. No dia seguinte, conversou com um amigo por mensagem. O jovem escreveu. Bruna vai fazer cirurgia. Acho que ela nunca mais vai andar. João Paulo responde com sarcasmo. Envia uma série de risadas. A que ponto o ser humano chega de tanta crueldade? Porque o que foi feito ali é requintes de crueldade. E agora ele está falando para todo mundo que ele vai fugir. Ele falou assim para o meu filho. Avisa a sua mãe que ela não vai ter o prazer de me ver com isso. Eu recebo a informação agora que o nosso repórter Bruno Peruca está nesse momento em contato com a polícia. E pode nos trazer nesse momento novidades sobre esse caso. Fala, Peruca. Olha, viu, Bate? Os policiais estão nas ruas desse momento tentando encontrar o João Paulo. Os policiais já têm informações de onde ele possa estar. Então, o João Paulo pode ser preso a qualquer momento. Com relação a Bruna, ela continua internada no hospital em estado grave. O delegado que investiga o caso ainda não conseguiu descobrir se a Bruna pulou para poder tentar se defender ou tentar fugir do namorado em fúria ou se ela realmente foi empurrada por ele. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, viu, Bate? Ele ainda não foi localizado, mas a expectativa da polícia é que ele seja preso ainda hoje. Ok, Peruca. Qualquer nova informação, por favor, me chame. A atenção para a reportagem inédita de São Paulo. Três homens são presos em flagrante após fazerem um sequestro relâmpago. Veja só na reportagem os detalhes. As vítimas que sofreram o sequestro relâmpago estavam nesta rua quando foram abordadas pelos criminosos. Aqui em Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Elas estavam estacionando o carro exatamente aqui. Quando os bandidos chegaram, anunciaram o assalto, mostraram a arma e disseram passem todas as duas para o banco de trás. Os três bandidos entraram no carro e já seguiram em direção a marginal em alta velocidade. Segundo as vítimas, eles chegaram a dizer, nós vamos agora fazer um passeio, vamos passar por vários bancos, queremos sacar dinheiro. Se vocês não tiverem dinheiro, vocês vão morrer. Só que o que os bandidos não sabiam é que tinha uma pessoa de longe vendo toda a ação dos criminosos e ele conseguiu anotar a placa do veículo da vítima, conseguiu ver a cor e ligou imediatamente para o 190, passou todas as informações para a polícia militar. E a ação da polícia foi bem rápida. O objetivo do bando era passar por várias agências bancárias, caixas eletrônicos, para que as vítimas pudessem sacar dinheiro. Só que eles não conseguiram concluir o plano. Exatamente aqui na altura da marginal Tietê com a avenida Tenente Amaro Silveira, eles foram avistados pela polícia e interceptados. Eles ainda tentaram fugir quando viram que a viatura se aproximava, mas a polícia conseguiu prender os três que foram levados, depois que foram autuados em flagrante, para o 90DP. As duas vítimas passam bem, não chegaram a ser roubadas e nessa disputa quem ganhou foi a polícia. A arma utilizada pelos criminosos foi apreendida pela polícia. Agora as investigações continuam, porque o que a polícia civil tenta descobrir é se os crimes praticados nessa região de Vila Maria têm o envolvimento desses bandidos. Bom trabalho, atenção, dois bandidos são presos. Cadê a imagem deles? Põe a imagem dos bandidos no ar. Eles foram presos num pedágio, estavam armados até os dentes para a polícia, eles estavam prontinhos para roubar caminhoneiros. A polícia desconfiou, foi atrás, demonstraram nervosismo, agora vão para a cadeia. Põe na tela do Brasil. Duas submetralhadoras, uma escopeta, coletes a prova de balas e muita munição, além de toucas ninja, luvas e lanternas. Tudo isso foi apreendido pela polícia militar rodoviária nesta praça de pedágio da rodovia Anhanguera, sentido interior. Tudo estava neste carro, que também foi apreendido. Reginaldo Nicássio, de 34 anos, e o comparsa Márcio Gustavo de Souza Bezerra, de 23, foram detidos. O que chamou a atenção dos policiais rodoviários foi o fato dos ocupantes do veículo que parou numa daquelas cabines da praça de pedágio, demonstrarem muito nervosismo dentro do carro. Os policiais então se aproximaram e fizeram a abordagem. Neste momento, eles encontraram as armas. A principal suspeita é a de que os dois iriam praticar roubo a caminhoneiros na estrada. Estavam preparados, munições de 9mm, de .40 e de calibre 12. Para os policiais, os criminosos disseram apenas que iam para Araras. Eles estavam neste carro, que tem placas de Osasco, município da Grande São Paulo. Essa placa aqui, na verdade, pertence a um outro carro. Este foi roubado uns dias atrás, na capital paulista. Os policiais rodoviários faziam uma blitz preventiva da lei seca no local. O alto poder de fogo dos bandidos chamou a atenção dos PMs. É armamento de grosso calibre, né? E somente se a quadrilha organizada aí tem esse posto de arma. Viaturas do Toro apoiaram a ocorrência. Os homens foram encaminhados a esta delegacia da cidade de Nova Odessa, onde ficaram presos. Um deles aí foi um que já tem passagem por roubo, desse mesmo modo operante, né? Roubo de carga e furtos aí.